Vamos agora começar a entender o levantamento de quantativos aqui dentro do Revit Como você viu comigo, quando você clica em qualquer elemento, ele já vai te dar ali o comprimento, área e volume Beleza? Então cabe a você agora, engenheiro, arquiteto, dizer para o Revit o que é que você quer Obviamente que ele não vai dizer para você, ele não vai te ensinar, você tem que dar os comandos Então vamos aqui comigo, menu vista ou menu view se você estiver aí em inglês E você vai ter aqui a opção de tabelas, beleza? Ou schedules, se você também estiver em inglês aí E aqui você vem na opção de tabelas barra quantidade Se você observar bem, se você for um cara atento, essa ferramenta aqui, as tabelas já estão aqui no nosso tabelador de projetos Se você der um clique aqui no mais, algumas tabelas já vão aparecer Que tabelas são essas? São as tabelas que já vieram no nosso, o que? Template Sendo que eu vou te mostrar como é que cria tabelas do zero Então vem aqui, tabela barra quantidades E vamos fazer agora uma tabela de paredes, por exemplo, vamos escolher aqui a opção de paredes Tem um bocado de opção aqui, você clica em qualquer uma delas, aperta P Que ele já vai localizar a parede para você Qual vai ser o nome da tabela? Você vai botar tabela de parede ou paredes Paredes barra tabela, sei lá, escolhe aí, tá? Dá um clique em ok E aqui você vai inserir os campos Quais as informações que você quer estar inserindo dentro daquela tabela, beleza? Então vamos colocar aqui comigo, ó Vamos escolher aqui a opção família, por exemplo A gente pode escolher aqui também a opção, vamos lá, ó Volume A opção de área Você vai baixando aqui, ó Vai subindo Comprimento Pronto Peguei aqui quatro elementos que são importantes aqui para mim Para poder estar identificando aquelas tabelas Dá um clique agora em ok E quando você dá um clique em ok, vai Ah, rapaz, a sua tabela de paredes já aparece Aqui ele vai mostrar para você a família dela Todos aqui estão com uma parede básica Por exemplo, a gente ainda não começou a customizá-las Mas eu vou ter o volume e a área de cada uma delas E aí você vai dizer Beleza, que massa, muito lindo Mas e daí? Velho, e daí? Que com essas informações aqui Você consegue fazer qualquer tipo de orçamento Ah, Diego, mas eu vou ter que dar aqui E mandar para o Excel Para fazer no Excel Claro que não, meu filho Welcome to the new world Welcome to the pin world Você está no mundo BIM E você vai colocar dentro de um software de orçamento BIM Que vai interpretar essas informações E já vai te dar exatamente A quantidade de saco de cimento A quantidade de areia Mão de obra E por aí vai Tudo de acordo com a sua composição analítica Putz, Diego Era isso que eu procurava Esse é meu sonho Pois é, vamos juntos Vamos aprender a parada Então está aqui Paredes e barras, tabelas Tá bom? Vou fechar aqui essa aba Que eu não preciso dela E agora surge mais um detalhe Eu vou fazer o seguinte Olha o macete Eu posso clicar aqui nela E jogar aqui para baixo Tá? Na verdade eu queria fazer o processo inverso Eu queria que ela saísse E essa aqui subisse Então vamos botar ela aqui Eu vou pegar aqui minha parede Barra tabelas Vou tirar daqui de cima Beleza? A minha ideia é estar abrindo as duas De maneira simultânea Ou você pode estar aqui No seu aqui vai ter uma opçãozinha Para deixar ela minimizada E aí você consegue também estar Puxando para ver as duas simultaneamente Qual é a minha ideia aqui com isso? Se você vir aqui comigo na VX3D E tiver com a sua aqui minimizada Não é nem minimizada Porque ela não está pequenininha não Sei lá Está nessa visualização aqui média Se você clicar aqui na parede Olha só Vem que massa Clicou na parede Ela acende E identifica para você Qual elemento é qual Caraca Diego Que maneiro Pois é velho Vê como é fácil Ou dentro lá da sua tabela Você pode clicar aqui Realçar no modelo Ele já mostra lá também Realçado Beleza Fechei minha tabela Morreu Aonde é que fica Nossas tabelas Onde é que ela está sal Onde é que ela ficou A informação foi para onde Vem aqui comigo Tabela barra quantidade Paredes barra tabela Botão Dá um duplo clique Ela já aparece aqui para você Beleza? Então já apareceu aí Super fácil Numa boa Vamos agora brincar De organizar aqui O nosso projeto Como você pode ver Os identificadores aqui Estão bem grandes A gente precisaria Estar editando a família Mais na frente Do nosso curso avançado Você vai aprender sobre isso Mas eu quero te falar O seguinte A gente usou os identificadores Para poder projetar Saber quantos metros quadrados tem Ok Sendo que na verdade A gente não quer usar A gente não quer Que nossa planta fique assim A gente quer fazer Uma cópia Dessa planta Como é que a gente faz isso E aí? Vamos nessa Botão direito Vai na opção aqui De duplicar na vista Duplicar Pronto Ela já duplicou O nosso elemento Tirando por exemplo Os identificadores Ou seja A gente tem agora Dois pavimentos térreos O pavimento térreo Com os identificadores E o pavimento térreo Sem identificadores Mas para que isso? Velho Isso é muito útil Muitas vezes você está fazendo Um projeto hidrossanitário Você pode ter ali Planta térreo Água fria e água quente Planta térreo Esgoto sanitário Planta térreo Esgoto pluvial E você consegue estar inserindo Essas plantas diferentes Na sua prancha Beleza? Então esse é um bom lugar Esse é um macete Muito importante E você pode aproveitar e renomear Então botão direito Renomear Pavimento térreo Pavimento térreo Vamos botar aqui Original Sei lá Pronto Você já consegue estar organizando Melhor ainda O seu projeto Na nossa próxima aula A gente vai começar a falar Sobre a fachada Como é que a gente vai modelar ela Melhorá-la E depois renderizá-la Valeu Tchau